Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu irei apresentar para vocês O Homem do Terno Marrom, uma aventura com o Coronel Race, é o quinto, se não me engano é o quinto livro da Agatha Christie, já perdi as contas aqui dos livros que eu estou lendo, ele foi originalmente lançado em 1924 e essa primeira edição aqui foi feita em 2010, primeira edição dessa versão de bolso, best bolso aqui foi feita em 2010. Bom, o Homem do Terno Marrom vai contar a história de uma jovem, que é Anna Bedinfeld, e ela é uma jovem que perde o pai e aí resolve ir para Londres e acaba caindo de cabeça numa aventura, numa grande aventura, que era o sonho dela, sempre que se participasse de uma grande aventura, ela cai de cabeça. O livro, na verdade, inicia-se com uma pequena conspiração de uma dançarina em Paris que começa a trabalhar, a conspirar, falando que existe um coronel, um rei do crime aí, conhecido como o coronel, e aí você fica tipo, ó, quem será? Por que será? Esse cara é grande, hein? Esse cara sabe o que está fazendo. E aí passa para a história da Anna Bedinfeld. E aí você vai conhecer um pouco da história dela, de quem é o pai dela e tal, em que circunstâncias o pai vinha a falecer, e que circunstâncias vão levar ela a Londres, no caso, e ela vai ficar em Londres, e lá em Londres ela vai acabar caindo de cabeça numa grande aventura quando ela está no metrô, e ela percebe que ela está indo para um canto mais afastado do metrô, né, num canto ali, e tem um cara no canto, e esse cara olha para ela e se assusta muito, na verdade, olha através dela, e ele se assusta muito e acaba perdendo noção de onde está, e ele cai no trilho de metrô e vem a morrer, né, e, obviamente, é, obviamente não, é, no mesmo dia, obviamente, no caso, ela não sabe quem é essa pessoa, não entendeu nada do que aconteceu, enfim, ficou curiosa com o fato dela estar morrendo. No mesmo dia, curiosamente, uma outra pessoa, né, uma mulher, no caso, é morta, estrangulada, assassinada numa casa. Será que existe uma conexão? Qual seria a conexão? Você vai ter que ler para descobrir, tá? No caso, o livro, vamos lá, alguns letrares importantes a respeito do livro, ele vai contar a história de como essa Anne Bedenfeld, ela vai investigar todo o caso, as relações entre os dois crimes, os dois crimes, no caso, não, né, que o cara caiu, no metrô, e a outra realmente foi assassinada. Qual a relação entre essas duas mortes, no caso, vai entrar no caso do coronel, quem é esse coronel, enfim, e vai se envolver com um monte de tramas no meio aí, que você vai ficar sempre, tipo, meu Deus, e agora, quem será que é? Será que é esse? Será que é aquele? Ela acaba no viajar para a África, e lá na África também acontece um monte de coisa, mas um livro muito bem escrito pela Agatha Christie, tá? Algumas ressalvas muito interessantes são que tem vários elementos da cultura da época, tá? Em relação à escravidão, porque, no final de contas, você está indo para a África, tem algumas relações à Índia também, enfim, a forma como se trata algumas coisas lá, as fábricas de diamantes, tem diamantes sumidos na história também, a forma como se trata as pessoas de classes sociais diferentes, você fica bem nítido nessas questões aqui, porque a Anne Bedenfield, ela não é uma classe social alta, é uma pessoa que teve um certo estudo, mas ficou nisso praticamente, e ela vai vir conhecer uma nobre lá, uma mulher realmente da alta sociedade, um cara que é praticamente do Senado, faz parte do, como é que chama na Inglaterra lá? Esqueci, um dos caras, dos políticos, grandes políticos britânicos também e tal, enfim, aí você vê nitidamente essas questões das classes sociais se batendo, tá? É um livro com uma aventura muito bacana, muito bem escrito, a parte de investigação é muito legal, vou te falar que foi, está entre os mais bacanas do que eu li até agora, tá? Entre um dos dois melhores que eu li até agora, tá? Da Gata Christie, e apesar de não ter nenhum personagem famoso dela e tal, e algum fato muito interessante é, que aqui na própria capa, aqui está Aventura com o Coronel Reis, Aventura com o Coronel Reis, e na verdade o Coronel Reis é um cara que vai aparecer lá, e assim, se você não lê as costas do livro, de repente você até lembra, você pode se confiar, venha a dar um nível mais de desconfiança de quem será esse coronel, esse rei do crime aí, né? Esse organizador, esse líder aí que está cometendo um crime ao redor do mundo, roubando várias coisas, furtando, e direcionando certas coisas também para fazer dinheiro e fortuna, né? E o Coronel Reis na verdade aparece pouquíssimo, pouquíssimo, ele mais acaba causando um reboliço na trama do que outra coisa, e eu acho que a história na verdade do Homem do Terno Marrom seria mais uma aventura da Anne Badenfeld, né? É que no caso, imagino que o Coronel Reis irá aparecer em outros livros futuros, só que a Anne Badenfeld não irá aparecer em livros futuros, porque ela tem um fim de veras interessante, ela faz escolhas de vida que levam a um fim, que praticamente se conclui no livro aqui, né? Agora só vai aparecer na frente, seria interessante também, mas enfim. E o Homem do Terno Marrom é esse cara que é o suspeito, porque acontece, quando ela vai investigar a morte na casa, descobre-se que um homem entrou naquela casa, e esse homem vestiu um terno marrom, e é o possível culpado do assassinato e estrangulamento da mulher que lá estava. E ninguém sabe quem que é essa mulher também. Não se identifica quem é a mulher, não se identifica quem é a pessoa que morreu no metrô, fica uma suspeita grande, não existe conexão nenhuma, porque afinal de contas, praticamente, a polícia acaba questionando quem é suicídio, o cara do metrô, enquanto a outra foi assassinada, mas nada indica que tenha sido algo grande. Então, trabalhar nas conexões é importante. E ela acaba mostrando que ela tem um afinco, uma grande expertise para se tornar uma detetive. E o livro é muito legal mesmo, gostoso mesmo, em dois dias esse livro aqui, delicioso de ler, tá? O Homem do Terno Marrom, da Agatha Christie, Uma Aventura com o Coronel Reyes. Ok? Bom, é isso, esse aqui se me engano é o quinto livro, eu vou dar sequência às leituras da Agatha Christie em breve também, vamos seguir adiante com todos os livros que ela lançou aí, se eu conseguir chegar e pôr minhas mãozinhas nele, tá bom? Fica assim, então, gente, curte o vídeo, inscreve no canal, e até a próxima leitura. E aí E aí E aí Obrigado.